Conhece, comenta aí como é que tá as paradas de ônibus aqui Tava tendo um protesto agora aqui dos motoboys de aplicativo né Tinha bastante gente Eu vim pra filmar, mas quando eu cheguei aqui já tava finalizado já A polícia chegou aí e botou todo mundo pra casa O tumulto tava grande aqui nessa rua Aqui na Nevaldo Rocha com a Sagrada do Filho Aí tô fazendo esse vídeozão top pra você A galera tava toda aqui ó Tudo interditado Muita moto Aqui segue a Sagrada do Filho à direita E aqui nós vamos na Nevaldo Rocha Aqui é o bairro de Tirol Aquela rua que a gente saiu ali ainda era Lagoa Nova Agora aqui já é Tirol Vamos até o finalzinho aqui da Nevaldo Rocha Pra quem saiu há muito tempo aqui que tá assistindo nosso vídeo fora Antes aqui era Bernardo Vieira né Mudaram pra Nevaldo Rocha Em homenagem aí O homem da Riachuelo Deixa aquele likezão aí pra nós meus amigos Eu só tenho a agradecer a vocês Que curtem nosso trabalho aí Compartilha se não for inscrito Aperta aí nesse nomezinho embaixo aí ó Escreva-se É só apertar que você vai acompanhar todo nosso trabalho aí Tem bastante vídeo aí viu Pra você acompanhar no canal Um abração aí pra todos os meus inscritos Muito obrigado a todos Se sinta abraçado aí pro Josnaldo E vamos em frente Ali na frente temos os morros né Vamos aqui até o finalzinho da Nevaldo Rocha Pra gente pegar a direita Ela segue mais um pouquinho pra frente ali Mas não tem saída Pegamos aqui a direita Vamos um pouco mais ali na frente Quem conhece comenta Fala de onde você tá assistindo nossos vídeos aí meus amigos Eu respondo a todos vocês Sozinho hoje tá Tá judiando viu A cidade do sol Estamos em Natal RN Rio Grande do Norte Deixa eu ter a certeza aqui Se a gente já voltou pra Lagoa Nova Deixa eu ver aqui na placa Estamos aí no bairro Lagoa Nova já ó Pra cá já é Lagoa Nova Pro outro lado ali do shopping era Tirol Cruzamos aí Antônio Basílio Esqueci de olhar que rua era essa Vou pegar uma placazinha daqui pra lá Tô apanhando aqui no nome dessa rua Sei que a gente cruzou ali a Antônio Basílio Bairro Lagoa Nova pega uma grande parte aqui da zona sul do Natal Se você já passou aqui Se você conhece Deixa pra nós aí nos comentários meus amigos Isso é muito bom Não tem placazinha aqui Show de bola Primeira vez que eu tô fazendo vídeo aqui nessa rua Temos bastante vídeo aí no canal Mas nessa rua aqui é o primeiro viu Se eu não me engano Essa aqui é a Mitas Barro Se eu não me engano né Mas vou ter a certeza Aí sai estranho que ela tá calçada ali Geralmente ela é toda asfaltada Não tem nenhuma placa nessas ruas Aí quebra as pernas do Youtube Mas vamos em frente Até o final dela a gente consegue Uma placazinha aí Tem uma placa ali mais de vende-se Aqui direto a gente vai sair na BR-101 Tava dizendo ali na placa Vamos conseguir uma placazinha Natal RN Vou pegar aqui a esquerda Me ajuda aí Comenta aí onde é que nós tá Eu tô meio perdido O que eu tenho a dizer Que nós tá em Natal viu Estamos em Natal Meus amigos Vamos pegar ali à direita Sentido O Arena das Dunas Rapaz, essas ruas não tem uma placa Sacanagem Essa aqui é que sai ali Enfrenta o quartel Ela sai e enfrenta o quartel Vamos pegar aqui Voltando Você viu aí A rua que a gente já passou Nenhuma tem uma placa Identificando Vamos passando aqui Ao lado de uma lagoa Nossa direita Tem uma placa grande ali Seguindo em frente Avenida Lima e Silva Lagoa Nova Isso aqui é Lima e Silva Bairro de Lagoa Nova Tá aí? Quando eu disse a vocês Que Lagoa Nova é grande A gente já raldou um bocado A gente sai ao lado Do bairro de Tirol Ao lado do shopping Peraí, tá maluco Tá maluco Tá maluco Lagoa Nova aqui também Viu Na Lima e Silva Eu tenho muita raiva Desses motoqueiros Motoristas Que Que mudam de uma mão Pra outra Sem olhar Quem vem do lado dele Viu Foi o que esse cidadão Aí fez Aí Ele tá achando Que tá certo Mas é assim mesmo Deve ser a quintura Que tá deixando ele maluco Ele tá meio agoniado Eu não sei o que Que tá acontecendo Com ele não Doido é doido Aqui fica a Arena Das Dunas Aqui em frente Vai passando aqui Ao lado dele Lima e Silva E o bairro Lagoa Nova Viu Já andamos Mais de meia hora E não saímos Do bairro Lagoa Nova Vamos em frente Eu vou pegar aqui A A esquerda A gente passa aqui Embaixo do túnel Já passou aqui 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 A direita A Jerônimo Câmara Vamos pegar A Jerônimo Câmara Aqui Amigo Tem muito cuidado Quando você for passar aqui Viu Tem colega meu Que já caiu aqui Porque as vezes Tá melado de óleo O chão E aqui É Não é asfalto É concreto Escorrega bastante E óleo E asfalto também Entendo óleo Não tem como escapar não Vai pro barro mesmo Viu Tem pra onde correr não Escorregou Caiu Olha que complicado Estamos aqui na Jerônimo Câmara Essa Jerônimo Câmara Essa Jerônimo Câmara aqui É a que passa Por trás da rodoviária Por trás da Seasa Cruzamos ali A São José Essa parte aqui Da Jerônimo Câmara Eles fizeram de concreto O lado direito Que é pra passar os ônibus Aguenta mais rojão Vamos pegar aqui A direita Na Jaguarari Ainda estamos em Lagoa Nova Barro de Lagoa Nova É enorme Vamos filmar aqui Até a Panificadora Gosto de Pão Muito conhecida Aqui em Natal Essa rede de padaria Panificadora Aí meu amigo Eduardo Vamos passar ali Na Gosto de Pão Viu Esse é o homem Das padarias A gente saiu da Lima e Silva Vamos cruzar ela aqui Novamente Lima e Silva Com a Jaguarari O pessoal Estão finalizando Já As calçadas Aqui Tudo num padrão Só aí Botando Para moer Aqui na Jaguarari Já tem um bom trecho Já feito Pronto Começamos o rolé Lá no shopping Na Nevaldo Rocha E já estamos aqui Novamente Fazendo mais um cruzamento Se eu não me engano Aqui é a Miguel Castro A próxima Amiga das Barros Que a gente passou É a Miguel Castro Temos aqui um posto de combustível Tem um radarzinho aqui Um fardalzinho Para Tirar aquele retrato Amitas Barros Com Jaguarari Natal RN Hoje está bom Para a praia Sentido ali A Arena das Dunas A direita E a gente Vamos em frente Sentido Alecrim Cidade Ribeira Praia do Meio Gasolina Seis e quarenta Seis e vinte e nove Está aqui Seis e vinte e nove Olha como eu disse A calçada aqui Ainda estão Moída ainda Eles colocam esse ferro Aí para depois jogar O concreto por cima Fica um negócio Bem feito Chegamos aqui Na Nascimento de Castro O pessoal já está na hora Do almoço ali Essa é a hora boa Como lá no início Do vídeo Eu estava falando Para vocês O pessoal de moto Estava fazendo protesto Lá em frente ao shopping Saí para ir filmar Mas infelizmente Quando eu cheguei lá Já tinha acabado Estava só os últimos policiais Saindo de lá Mas eu acho que começou cedo Mas eu larguei De meio dia E vinte Mais ou menos Vou lá Fazer um videozão Aí para a galera Mas Deu errado Aproveitando Mostrando aí Nossas ruas Para vocês Estamos na Jaguarari Para você que pegou O vídeo agora Avenida Jaguarari Na Lida Antônio Basílio Para lá O asfalto está todo novo O pessoal fizeram O asfalto novo Vamos passar aqui em frente A gosto de pão Aê meu amigo Eduardo A gosto de pão aí Nossa esquerda aí Aqui já o asfalto novo Vamos pegar aqui A esquerda Entrando aqui Para A gente pegar ali A Tororóis A pegada aqui Já é diferente O clima aqui Já é mais pesado Já muda as paisagens Quem conhece Quem conhece Comenta E entenda O que eu estou falando Já fui assaltado Aqui Nesse Nesse supermercado Cheguei para comprar Um Um papel higiênico Que eu vim comprar Do jeito que eu vim Entrei Estava tendo um assalto Os caras me pegavam Leravam meu celular Minha carteira Aqui é Arrochado Aqui a gente vai pegar ali A Tororóis Um abraço aí Para o meu amigo Francisco Que trabalha aí Nesse prédio A esquerda Vou finalizar o vídeo Aqui na Tororóis Meus amigos Muito obrigado a todos Que tiveram A paciência De acompanhar até agora Para ali Vai para Nevaldo Rocha E aqui Antônio Basílio Aqui eu estou em casa Muito obrigado Meus amigos Um forte abraço E até o próximo vídeo